Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight Hoje pra gente jogar sobrevivente novamente aqui no canal Vou tentar postar pelo menos um videozinho de Survivor aí por semana, tá? Pra dar uma mudada aí, só killer, só killer Sei que o pessoal prefere um pouco mais de killer aqui no canal Mas essa partidinha de serve tá muito bacana Cai num lobby aqui junto com o Tio Play E outros dois jogadores aí de muitas horas Cara, por incrível que pareça, o MMR tá puxando o pessoal de bastante horas aí Junto no lobby, né? Tio Play que eu creio que muitos de vocês conheçam Ele é um pouco famoso aí na comunidade Tem 6k, mais 6k de hora aí o maluco Joga pra caralho Bom, e a gente caiu contra uma Spirit, mano Graças a Deus eu tava com o meu bom e velho Iron Will aqui na build E mano, é incrível como a nova Spirit sofre E sofre muito pra dar Chase em cima de maluco de Iron Will, cara E aconteceu umas paradas loucas, mano Teve CJ Tech, teve Palette Save Nossa, mano, essa partida tá muito foda Quem gosta de uma boa partida de sobrevivente Vai curtir essa daqui Eu não tava em calo, tá, pessoal? Tava jogando solo aqui, fazendo missão em solo completamente random E caindo no lobby junto com esse pessoal foda aí Que joga muito bem, beleza? Bom, então sem mais delongas Falar rapidamente aqui da build que eu tô levando E bora pra partida, mano, vamo lá Tô levando tempo precioso, Boratine Cada vez que eu salvo sobrevivente Ele tem 12 segundos de imunidade, certo? De resistência Cada vez que o killer bate nele Dentro desses 12 segundos Ele não cai instantaneamente, beleza? Tô levando Dead Hard, obviamente Pra chegar numa pala Chegar numa janela Evitar um hit do killer Aperto o E, um botão de ação do meu teclado Dou um dash pra frente E evito qualquer tipo de ameaça do killer E um hit Ou, no caso, uso mais pra chegar em janelas e paletes Tô levando aqui o DS, né? Cada vez que o killer me tunela E ele me derruba E pega do chão Dentro de um tempo de 40 segundos nível 1 E acerto uma skill check Eu saio dos ombros dele, certo? E tô levando, obviamente O cara que mata a espírita O terror das espíritas atualmente Vontade de ferro Que simplesmente quando eu estou machucado Eu não faço nenhum tipo de gemido, cara Nenhum, nenhum Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se for seu comentário To play se estiverem vendo o vídeo Mano, tamo junto Joga pra caralho, to play Valeu, falo E eu Fui, tamo junto Bora lá Eu vou começar nesse gem aqui Que eu tenho missão pra fazer uns dois gem aqui Já fiz três na última partida Eu tinha uma partida, inclusive Cai contra Contra não, né? Cai junto com esse mesmo pessoal aqui Eu não sei se o to play Tá jogando junto com esse pessoal aqui Mas eu tô random aqui, velho Tô solo Deixa eu ver se tem ring Tem ring padrão Ok Fui pra pegar uma boa partida A última partida foi muito boa, cara Foi uma pig Que todo mundo começa com a trap na cabeça E não dá pra ver a hora do Das caixas do Jigsaw Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Spirit Ah, velho Aceitei Só aceitei, zona morta Tá que pariu Só aceitei Tá ligado Eu não chegaria nessa pallet Mesmo que eu quisesse Porque ela tava vindo desse lado Né E aqui não tinha mais nada pra mim Só aceitei Só Ok Então é Spirit Full Totem Então Emoção da mamada Eu vou tá seca da seca Valeu Vai Espere Espere A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pass! Pass! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ึ Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.